O desfile em comemoração ao 7 de setembro de Poção de Pedras teve como tema geral, refletindo a independência dentro de uma perspectiva cultural e educativa. Esse ano, os destaques foram marcados por talentos mirins que, diante de um grande público, tornaram-se gigantes com suas brilhantes apresentações. Graziele, tão pequenina, mas faz o movimento do sim que gosta de desfilar. Assim como Grazie, muitas crianças deram um show de sincronia no desfile que ficou marcado. Gosto. O que você mais gosta? Ensaiar, ficar, porque é muita animação pra mim. O que você mais gosta de tocar? É o tarot. Com as cores vermelho, branco e azul, a banda marcial Abraão Bezerra mais uma vez deu um show em suas apresentações. A unidade integrada José de Ribamadias, figou olhares e aplausos. A escola priorizou os talentos da terra, com o tema Orgulho de ser Poço Pedrense, resgatando nossa história. A escola trouxe em sua comissão de frente o prefeito Júnior Cascaria, acompanhado do vereador Elias Eloy, e o presidente da Câmara, Valnei Gomes. Dona Ângela, mais uma vez, motivo de muita alegria, de muita satisfação, a senhora, como secretária de Educação, vivendo esse momento histórico. Imbra em nossas vidas, e assim, um momento que nos remete a uma grande reflexão. O país vive esse momento, e a gente aproveita esse momento cívico, que a gente repensa os nossos valores, para pensar o que nós queremos para o Brasil nesse próximo ano. E aqui eu quero aproveitar também, para agradecer todas as escolas, todos os professores, todos os coordenadores, todos os pais, toda a comunidade, todas as crianças, e de modo particular o prefeito, que pelo quarto ano consecutivo, faz a festa acontecer. Em nome do prefeito Júnior Cascaria, nós queremos agradecer esse grande exercício.